Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, me dá saudade Por ela vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas, os meus sorrisos brancos Refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, me dá saudade Por ela vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas As lágrimas sentidas, os meus sorrisos brancos Refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim 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 Não falem dessa mulher perto de mim